Olá, apaixonados por som automotivo! A Taramps apresenta o Smart 3, um produto que vai ampliar as suas possibilidades. O Smart 3 conta com um exclusivo sistema chamado Power Control, uma tecnologia cuidadosamente desenvolvida e patenteada pela Taramps. O sistema Power Control permite que o Smart 3 seja um amplificador multi-impedância. Mas como assim? Ele é um amplificador de 3.000 watts RMS que entrega a potência máxima trabalhando de 1 a 2 ohms. É isso mesmo, desde que a impedância dos seus alto-falantes esteja entre 1 e 2 ohms, ele entrega os 3.000 watts RMS. Por exemplo, se você tiver 2 alto-falantes de 4 ohms, a impedância resultante é 2 ohms, correto? Então nessa impedância, o amplificador vai te fornecer os 3.000 watts. Ah, mas eu tenho 4 alto-falantes de 4 ohms, a impedância resultante é 1. Não tem problema, trabalhando a 1 ohm ele também entrega os 3.000 watts. Ah, mas e se eu tiver 3 alto-falantes de 4 ohms, que dá 1.33 de impedância resultante? Não tem problema, ele vai entregar os 3.000 watts também a 1.33, vai entregar também a 1.5, que seriam aí 4 alto-falantes de 6 ohms. Não tem problema algum, desde que a impedância esteja entre 1 e 2 ohms, você obtém os 3.000 watts RMS. Outra novidade são os Smart LEDs, esse V1 incrível, que indica o nível de saída se comportando conforme a intensidade da música. Além disso, também indica as proteções do amplificador, que estão ainda mais eficazes. E as novidades não param por aí, o Smart 3 tem um conector robusto de alimentação, que permite o uso de cabos de 21 a 50 milímetros, para o melhor rendimento. Tem ainda dois coolers de ventilação interna, com um sistema inteligente, que garante maior vida útil e um funcionamento mais silencioso, já que eles atuam em velocidade máxima apenas em caso de necessidade. A entrada de áudio é via RCA e dispensa o uso de um cabo Y, por quê? Nós temos dois bornes, um é entrada de áudio e o outro é saída. Você pode utilizar essa saída para enviar áudio para outro amplificador. O ajuste de ganho deste amplificador permite que você utilize players com até 4 volts de saída, ou seja, ele vai se adaptar perfeitamente à maioria dos players aí do mercado. A resposta de frequência deste amplificador vai de 10 Hz a 10 kHz, com ajustes variáveis. Temos aqui o nosso Hi-Pass, que é o filtro passa-alta, variável de 10 a 90 Hz, e o nosso Low-Pass, que é um filtro passa-baixa, variável de 90 Hz a 10 kHz. E ainda o Bass Boost, que é um reforço para os graves, com amplitude de 0 a 10 dB, com possibilidade de variar a frequência de reforço aí de 35 a 55 Hz. E é claro que não poderia faltar a tradicional saída para o monitor de LED, que já acompanha o produto. Gostou do Smart 3? Então corre e garanta já o seu, porque esse aqui já é meu. Até a próxima, pessoal!